A Rede de Supermercados Nova Estrela comemora 55 anos e na última sexta-feira foi realizada uma festa, um evento para celebrar esta data. A nossa equipe esteve por lá e vamos acompanhar. Foi realizada na última sexta-feira a festa de aniversário da Rede de Supermercados Nova Estrela que comemorou seus 55 anos. O evento contou com a presença de familiares, amigos, colaboradores e clientes. Joaquim Romero Barbosa, diretor-presidente da Rede, destacou os principais desafios enfrentados para continuar de portas abertas por mais de meio século. É muito trabalho, né? A nossa empresa é uma empresa familiar há 55 anos, em 1968, quando meu pai começou na Máquina Nova Estrela e aí foi seguindo com os filhos. E aí os funcionários competentes, bastante parceria com nossos fornecedores, que é muito importante também essa parceria com o fornecedor. Eu estava falando agora com o nosso fornecedor. Nós temos uma parceria muito fiel com os nossos clientes também. Os freguês nossos, aqueles freguês que começaram a comprar quando era criancinha, junto com o pai, hoje está com o seu filho comprando nas nossas lojas. Então você vê uma sequência, tanto é que o nosso slogan é Supermercado da Família, que é a família de Três Lagoas que já tem o hábito de vir comprar nas nossas lojas. 55 anos, três lojas em Três Lagoas, uma em Andradina, interior de São Paulo e logo, logo os Três Lagoenses vão poder fazer as suas compras na quinta loja que será inaugurada em breve. Vai ser uma loja diferenciada. Vai ser a melhor loja da rede, principalmente porque é a mais nova, né? Nós estamos remodelando tudo que era do ABV antes, nós estamos ampliando toda a parte que não tinha no ABV, que é a rotisseria, a lanchonete, a parte de hortifruti está totalmente ampliada. E vai ter um setor prêmio, também um setor mais selecionado, que é para os clientes mais exigentes que queiram achar um produto que não tem nas nossas outras lojas aqui em Três Lagoas e em Andradina. E a cada aniversário, uma nova promoção. Esse ano, os clientes da Rede Nova Estrela irão concorrer a um HB20, uma moto CG 160 cilindradas e uma Brasília Amarela de quatro portas lotada de cerveja. E não para por aí, porque você, cliente, ainda pode concorrer a 55 vale-compras no valor de R$ 1.500. E tudo isso com apenas um objetivo, agradecer. É retribuir aos nossos clientes, devolver para ele, tá? Toda essa preferência que ele teve de comprar nossas lojas durante o ano todo. Então, nós estamos, é uma forma de a gente agradecer a população de Três Lagoas, devolvendo para ele em forma de presente, é um presente bom, né? Um grande presente, né? E que ele mantenha essa fidelidade em continuar fazendo suas compras e vindo nos visitar. Às vezes, você nem comprar. Eu gosto de ver ele entrar na nossa loja, vai ali, toma uma cerveja na nossa lanchonete, compra uma marmita, compra um caldo, que o nosso caldo também é muito bom. E a gente gosta de ver os nossos amigos, que são amigos, são da nossa família, dentro das nossas lojas. Sérgio Venâncio é um dos fornecedores que fazem parte desses 55 anos da rede. Para ele, participar de cada projeto é muito gratificante. Poxa, se falar em 55 anos, eu estou quase a metade do tempo junto com a rede, é muito satisfatório, né? É uma coisa muito legal. Posso falar para você que a gente faz parte do grupo, né? Então, sou muito grato ao grupo e fico muito satisfeito pela situação de a gente falar que, poxa, tudo ali dentro tem um pouquinho da gente também, né? Sou muito grato, né? E claro que não poderia faltar a voz que leva as promoções para a dona de casa. Juscelino Menezes trabalha na rede de supermercados Nova Estrela há 27 anos e representando mais de 600 colaboradores, ele conta que fica muito feliz em contribuir com a sua profissão. Para mim, é um motivo de muita alegria, porque eu vejo um trabalho muito sério, né? É um trabalho muito esforçado, são várias pessoas, diretores, funcionários, trabalhando a mil por hora para que você e toda a população do Trangos tem na sua casa produtos de qualidade com preços aquecíveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho